Olá, nossa saudação a você que acompanha a retrospectiva pastoral de 2015, Ano da Paz. Destacaremos os principais eventos e ações da Arquidiocese de Belo Horizonte, promovidos pelo Vicariato para Ação Pastoral, Vicariato para Ação Social e Política e também o Vicariato de Comunicação e Cultura. Na Ação Pastoral, o início de 2015 foi marcado pelos cursos de formação realizados em Araçuaí e Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Durante o primeiro semestre, a Pastoral da Esperança administrou cursos abordando temas como Vida, Morte e Ressurreição. No dia 21 de abril, milhares de pessoas se reuniram no Mineirinho para a Missa da Unidade, momento em que todo clero arquidiocesano renova seus votos sacerdotais e se reúne para concelebrar com o arcebispo Dom Valmor a unidade do povo de Deus em torno da Eucaristia. Em 26 de abril, aproximadamente 2.500 pessoas participaram da Sexta Jornada Arquidiocesana da Juventude. O encontro aconteceu na PUC Minas. Com o tema Construir uma Pastoral Universitária, Serviço e Educação Libertadora, foi realizado o primeiro encontro da Pastoral Universitária da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em 31 de maio, a 15ª Torcida de Deus reuniu quase 60 mil católicos no Mineirão para celebrar Corpus Christi. A missa teve muitos momentos emocionantes, como a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento e veneração à Nossa Senhora da Piedade. O Parque de Ossese recebeu o teólogo português José Tolentino Mendonça para o evento Bíblia, a leitura infinita. Para um auditório lotado na PUC Minas, o padre José Tolentino falou sobre a construção de um projeto espiritual para o presente. Em 15 de agosto, a 20ª Peregrinação da Juventude ao Santuário Nossa Senhora da Piedade levou centenas de jovens ao Santuário da Padroeira de Minas, em Caeté. Em 5 de setembro, a Arquidiocese realizou o encontro para capacitar os grupos que se reúnem para a escuta e o diálogo a partir da Palavra de Deus, o Encontro Arquidiocesano dos Animadores dos Círculos Bíblicos. Em 31 de outubro, mais de 400 pessoas participaram do Encontro Arquidiocesano de Pastoral. O conferencista convidado, o cardeal emérito Dom Cláudio Umes, falou sobre a importância de sintonizar ainda mais o caminho pastoral e evangelizador da Igreja, as percepções do Papa Francisco de uma igreja em saída. O Vicariato para a Ação Pastoral realizou o primeiro Congresso Arquidiocesano da Pastoral Familiar, evento direcionado para presbíteros, diáconos religiosos, catequistas e agentes de pastoral. Em novembro, foram apresentados os subsídios para a novena de Natal e divulgada a campanha para a evangelização que se une ao Ano Santo da Misericórdia. O clero se reuniu em Assembleia Geral no final do ano. O encontro recebeu professores da PUC Minas para uma reflexão sobre a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Também foi feita a apresentação da 5ª Assembleia do Povo de Deus, que teve início em 13 de dezembro. Com o tema Misericordiosos com o Pai, teve início também em 13 de dezembro o Ano Santo da Misericórdia. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a abertura foi feita na Hermida da Padroeira, em Caeté. Em 21 de fevereiro, a Arquidiocese de Belo Horizonte lançou em Ribeirão das Neves a campanha da fraternidade com o lema Vim para Servir. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Um cronograma do Vicariato de Ação Social e Política estabeleceu o acompanhamento das reuniões do setor social nas regiões episcopais. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora da Piedade. Foram realizados ao longo do ano cursos de formação Igreja e Sociedade. No primeiro semestre, foram implementados os núcleos de acolhida e articulação da solidariedade paroquial. No trabalho de fortalecimento desses núcleos, foram visitadas várias paróquias das quatro regiões episcopais. Em setembro, o Vicariato organizou a 21ª edição do Grito dos Excluídos. Movimentos sociais de Belo Horizonte e da região metropolitana se reuniram para pedir igualdade. O tema em 2015 foi A Vida em Primeiro Lugar. Em outubro, inspirados pela carta encíclica do Papa Francisco, moradores da região norte de Belo Horizonte realizaram a Caminhada pela Paz e Meio Ambiente, seguindo do terreno da Catedral Cristo Rei, em direção ao Colégio Santa Maria, no bairro Planalto. Também em outubro, foi realizada a Missa em Ação de Graças pelos 63 anos da Providência Nossa Senhora da Conceição. Em novembro, o Vicariato, em parceria com o Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos, participou do terceiro Encontro Arquidiocesano de Fé e Política. Outros destaques das ações pastorais em 2015 foram A realização do curso Educação Popular e Direitos Humanos pela Pastoral de Direitos Humanos, o acompanhamento da população de rua e mobilização para a conquista de políticas públicas para a população da pastoral de rua. A realização do curso de Libras para familiares, educadores e população em geral pela Pastoral do Surdo, Acompanhamento e Defesa dos Direitos da População Carcerária em 20 presídios na região metropolitana de Belo Horizonte pela Pastoral Carcerária, gestão e acompanhamento do programa Família Acolhedora pela Pastoral do Menor e atendimentos diários da acolhida solidária Dom Luciano Mendes A população em situação de maior vulnerabilidade social O Vicariato de Comunicação e Cultura da Arquidiocese de Belo Horizonte elaborou no início de 2015 o Plano Pastoral 2015-2016 Composto por integrantes da Rede Catedral de Comunicação, TV Horizonte e Rádio América, Assessoria de Comunicação, Pastoral da Comunicação e Memorial de Cultura da Arquidiocese, o VEC atuou em diferentes frentes. A PASCOM Pastoral da Comunicação teve como referência para sua atuação as diretrizes de Pastoral da Arquidiocese e o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil Em 2015, a Pastoral realizou encontros de reflexão e oficinas com prioridade para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado pelo quinto ano consecutivo Regiões episcopais, foronias, paróquias e comunidades formaram equipes e se articularam para criar sites procurando ampliar a comunicação pelas mídias virtuais Os meios de comunicação social também foram focos da Pastoral O programa da Rádio América Momento PASCOM passou a ser diário Para conhecer a atuação da Pastoral em 2015, foi realizada uma pesquisa nas paróquias e atualmente estão sendo elaboradas diretrizes para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese Em 2015, a Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte lançou o concurso fotográfico Família, Fé e Vida O objetivo do concurso foi estimular os jovens a registrarem momentos de fé e espiritualidade Vividos no ambiente familiar ou em suas comunidades de fé A TV Horizonte também desempenhou um importante papel em 2015 Em busca da cultura do encontro, reforçou o conteúdo evangelizador, ampliou a produção local e a digitalização Em julho, em parceria com a paróquia Nossa Senhora Rainha, a emissora colocou no ar o programa Em Toais Salmos, com a presença do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Justino Em agosto estreou o Conexões, Espiritualidade Cotidiano, apresentado pelo padre Márcio Paiva O programa se propõe a discutir a relação da espiritualidade com o cotidiano A Rádio América, que completou 60 anos no mês de maio, realizou uma campanha para arrecadação de produtos de higiene pessoal para a colhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida Ouvintes e funcionários da emissora atenderam ao apelo da solidariedade Centenas de produtos foram doados A entrega foi feita em novembro Em 2015, as obras da Catedral Cristo Rei venceram mais uma etapa A terra plenagem foi concluída e em 14 de maio teve início a construção das paredes, pilares e lajes A expectativa é de que a primeira parte a ser concluída será a sede da colhida solidária Dom Luciano Mendes Visitas guiadas permitiram que vários setores da igreja e da sociedade conhecessem a obra Padres da Arquidiocese, secretárias de paróquias da região episcopal Nossa Senhora da Conceição e estudantes viram de perto a evolução da obra da Igreja Mãe Também visitaram o local, a curadoria de comunicação e representantes da Associação Mineira de Rádio e Televisão Importantes divulgadores da obra Em 22 de novembro, foi celebrada pela primeira vez no terreno a Festa de Cristo Rei Um presépio feito em juta, em tamanho natural, foi inaugurado na Tenda Cristo Rei Foram criados espaços especiais para fazer pedidos de oração e receber bênçãos O local pode ser visitado até o dia 6 de janeiro, todos os dias, de 7 da manhã às 8 da noite A TV Horizonte deseja a você e sua família um feliz 2016 Que o caminho percorrido nesse ano de 2015 nos faça crescer na fé e no amor a Cristo Vivamos e levemos a misericórdia de Deus como jeito novo de ser nesse ano de 2016 É tempo de evangelizar pela força do testemunho e da esperança Desejamos a você um ano novo cheio de bênçãos Música 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 Música